Bahia Candomblé, samba de roda Fui lhe procurar Vou pedir meu protetor Que me ajude a encontrar o babá O babá Tenho fome, tenho sede Do chamego de Maria E uma saudade danada Dia e noite, noite e dia O babá O babá Simbora E Maria Morena Que veio do abaete Tô querendo amor Bahia na cadeira e o cafunete Tô querendo amor, gente Bahia na cadeira e o cafunete Tô querendo amor Bahia na cadeira e o cafunete Procurei, não encontrei Diga aí, diga Na ladeira do bom fim Maria Morena Candomblé, samba de roda Fui lhe procurar Vou pedir meu protetor Que me ajude a encontrar o babá O babá Diga aí O babá Simbora O babá O babá Tenho fome, tenho sede Do chamego de Maria E uma saudade danada Dia e noite, noite e dia O babá O babá Alô, rapaziada dos comandes Do cacique e do apache da Bahia O babá Estamos aí O babá Maria Morena Que veio do abaete Tô querendo amor Bahia na cadeira e o cafunete Maria Morena Que veio do abaete Tô querendo amor Bahia na cadeira e o cafunete Diga aí, diga Maria Morena Que veio do abaete Tô querendo amor Bahia na cadeira e o cafunete É a quadra e sai É a quadra e sai É a quadra e sai Todo mundo cantando Tô querendo amor Bahia na cadeira e o cafunete Maria Morena